Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos iniciar um vlog bem aqui no tumulto, eu tô tomando um cafezinho rápido antes de gravar pro provador pra vocês ali na Renner, ó, vou mostrar que a gente tá aqui no shopping Ó, minhas ajudantes de provador Tá todo mundo muito ocupado hoje, ó gente, o celular tá dominando E aí logo ali é a Renner, ó, logo ali no finalzinho, então a gente vai só comer primeiro e eu já vou lá gravar e ver as novidades pra vocês Lanchinho, gente, é um pão de queijo recheado com salaminho e queijo e eu pedi um suquinho de morango com amora Aqui, gente, esse suquinho que eu tomo é muito gostoso, eu sou viciada Muito gelado também, né, queria tipo, ficar mais grossinho, sabe, tipo fruta congelada Mas é muito bom Acabei, gente, provador, tinha muita coisa linda, eu comprei um vestido, mas é um vestido que eu já tinha experimentado antes e não foi desse provador não E agora a gente tá indo no cinema comprar ingresso pra umas sessões Ó, gente, a gente vai comprar ingresso pra esse aqui, terça-feira que vem a gente vai tá vindo assistir juntos Cheguei em casa, ai, gente, tem comprinhas, vou mostrar pra vocês, gente Ai, meu pé tá doendo pra caramba, mas tá tudo certo É... eu vou mostrar pra vocês aqui as comprinhas, depois eu tenho que experimentar recebidos da Lovito Gente, a gente vai ter vídeo de comprinhas da China As peças estão lindas, só que eu ainda não posso mostrar pra vocês Eu vou experimentar pra ver se veio tudo certinho, se eu vou precisar de ajuste em alguma E depois eu vou gravar o vídeo, só que não hoje, né, eu vou gravar o vídeo provavelmente amanhã Mas eu vou experimentar de uma vez Então vamos lá, fui na Renner, né, gravar o provador E eu vou ter, gente, no domingo um almoçozinho de família Tipo, nada demais, mas... Gente, blogueira aqui, né, qualquer coisa, qualquer evento é evento, né Então eu já tava tipo, nossa, o que eu vou usar pro meu almoço de domingo? É... Aí eu tava querendo aquele vestido da Renner Vocês lembram? Um vestido que era tipo de animal preto, branco e preto Que eu experimentei uns três provadores atrás Todo mundo ficou falando pra eu pegar o vestido Mas eu tinha achado ele meio carinho, achei que eu não ia usar muito e tal Acabei deixando ele pra frente Aí eu lembrei desse vestido, gente Sabe quando você fica, caraca, aquele vestido ia ser tipo, perfeito pra você usar na ocasião? Eu fiquei com isso na cabeça Aí fui em busca do tal do vestido, não achei o vestido Experimentei várias coisas Tentando, tipo, pegar alguma coisa que me deixasse parecido com aquilo, né Tipo, que passasse a mesma energia, vamos dizer, a mesma vibe daquele look E não tava conseguindo nada Já era tipo 7h40 que eu saí da Renner A Renner fecha oito horas Eu terminei o provador 7h40, assim, 7h40 é pouco Aí eu saí, tipo, mó triste assim, né Pensando, cara, dane-se, né Não vou comprar nada Que eu falei, ou eu acho alguma coisa que eu fale tá perfeito pra isso Ou eu uso alguma roupa que eu já tenho em casa Porque roupa também não falta aqui dentro desse armário, né, gente Então, assim, só ia comprar se fosse alguma coisa que eu olhasse e ficasse perfeito Aí eu estava indo pro caixa Porque a minha avó tinha escolhido uma blusa pra ela, né Então a gente tinha que pagar Me deu uma, sabe assim, uma iluminação de vinho Um negócio, assim, gente Que eu olhei pra uma arara, tipo, pra última peça de uma arara Eu era super escondido, aquelas araras que ficam na parede, assim, que ficam muito escondidos mesmo Tinha um vestido daquele E era no meu tamanho Eu fiquei, gente, não Isso é destino Era destino, tive que comprar Vou mostrar pra vocês, pra quem não tá nem sabendo, nem lembrando qual é o vestido É este aqui, ó Gente, esse vestido tinha ficado maravilhoso Eu vou fazer um look, vai ficar lindo Olha só Esse vlog aqui hoje ainda é quarta, né Então não vai rolar eu gravar esse vlog até domingo Mas eu posso começar outro pra mostrar pra vocês as coisas do almoço Ó, ele é muito perfeito Aí eu quero usar ele com a bota, aquela bota preta da Amaro Vai ficar maravilhoso E, tipo assim, esse vestido Se estiver muito frio, eu consigo colocar uma calça por baixo dele Eu consigo colocar até uma blusinha por baixo também pra fazer mais camada Agora, se tiver calor, é só usar ele sem nada Então, assim, ele dá pra qualquer clima, vai ser maravilhoso Peguei também Gente, esse aqui foi minha mãe que comprou pra mim Então, vou ser bem sincera Que eu não tive coragem de pagar Aí ela fez, tipo, ai, para de encher o saco, eu te dou Que ela ia me dar um pouco mais barato, né Só que aí Eu fiquei apaixonada, gente Olha esse copo Vocês estão conseguindo ver o brilho? Olha só Ele, tipo, ele tem um glitter aqui Só que não é uma purpurina de ficar soltando É alguma coisa meio interna E ele é tudo nesse bronze E ele é, tipo, térmico Eu tava precisando de alguma coisa Pra substituir aquela garrafinha ali Então Aí eu tava querendo outra garrafa, né Mas eu não achei nenhuma garrafa legal Aí, ó Ele é pesadão, tá, gente? Eu tô falando assim, tipo Ele foi R$79,00 Eu acho caro pra um copo Mas, assim, a maioria térmico tá aí Pelo menos aqui na minha cidade, tá nesse preço Não sei se tem aí em outros lugares mais em conta Mas, assim, eu via em outras lojinhas térmico Eu nunca pegava térmico justamente Porque era sempre mais caro, assim De faixa de R$60,00, R$80,00, R$90,00 Então Ela me deu Então saiu de graça Foi maravilhoso E eu achei ele a coisa mais linda do planeta Muito Hum Fotogênico E aí eu também fui na Boticário Na Boticário eu comprei, gente Um creminho que eu estava louca pra comprar Que eu tinha ido lá Tinha sentido o cheiro Mas ele não tinha Tinha que esperar chegar E aí ele voltou, acho que Ah, sei lá Faz um tempo sujar Porque aí eu não fui depois De novo lá Mas aí hoje eu fui E hoje tinha Que é o creminho, ó Esse aqui De boa noite É uma ediçãozinha Que eles fizeram pra você passar Antes de dormir, gente E hoje caiu de um creme Meu ali ia acabar, inclusive Aí eu estava precisando Comprar um mesmo Porque, tipo Um acabou O outro só tem um restinho E eu tenho um ali Que ele é de pote Então tem que ficar, tipo Enfiando a mão Aí esse eu uso pouco Porque ele é mais chatinho De botar Agarrando a minha unha Enfim Aí eu comprei esse aqui Ele é de, ó Camomila Deixa eu ver se tem cheiro Não, gente Não tem Mas está escrito Que é uma fragança relaxante Cinco vezes mais camomila Sensação de bem-estar Prolongada Para uma noite de sono tranquila Hidrata, revitaliza E protege E o cheiro É muito gostoso Eu tinha ficado louca no cheiro Aí tem body splash Tem sabonete Tem esfoliante Várias coisas Pra você fazer seu cuidado Antes de dormir, gente E sério Eu tô apaixonada com isso aqui Você ter produtinho, gente Pra se cuidar Sério Muda a autoestima Se é um negócio Que você passa no seu cabelo Que você gosta Uma máscara pro rosto Pro sabonete Ah, sério Isso é muito gostoso Não troco mais Antes eu não ligava Pra comprar essas coisas Agora eu ligo muito E aí eu peguei O Eu não sei o nome disso Aromatizador Aroma Aroma Aromatizador Que é pra você botar No travesseiro Antes de dormir Eu tinha visto que tinha Aí eu perguntei lá Que eu não tinha exposto Mas ela falou que tinha lá dentro Pegou pra mim E aí eu vou espirrar ali Na minha caminha Pra dormir E vou dormir zen Ai, mas você tem rinite Dane-se a rinite Eu vou espirrar E vai ficar cheiroso Esse quarto Se eu ficar espirrando Depois É consequência Mas Foi isso Só comprei isso Agora tô pensando Não comprei mais nada, né? Parecia que eu tinha comprado mais Eu gastei dinheiro Esse vestido foi caro Aí eu fico achando Que eu comprei um monte de coisa Mas enfim Vou experimentar as roupinhas Que eu falei pra vocês Não posso mostrar Mas se preparem, tá? Eu só digo isso Se preparem porque tá maravilhoso Depois Vocês estão vendo isso aqui, né? Toda vez que eu saio de casa Com pressa, gente Meu quarto fica assim Completamente caótico E pior que hoje Eu nem demorei pra escolher minha roupa Eu amei minha roupa de hoje, inclusive Eu não demorei E mesmo assim eu fiz bagunça Aí depois que eu vou Eu vou experimentar ali primeiro E depois eu vou guardar Essas coisinhas aqui com vocês E aí, queridos É um banho relaxante Gostoso Pra gente passar esse hidratante novo E ficar com o zen E ver na série Porque é isso que eu faço Da minha vida, gente Eu trabalho Chego em casa Também vou ver série É minha rotina Gente, terminei de arrumar aqui, né? O quarto já tá menos bagunçado E agora eu vou tomar meu banho Tirar minha maquiagem E aí eu queria falar pra vocês Que eu vou testar esse cleansing oil aqui Usei o da Biore, né? E esse aqui é o da Radalabo Não sei exatamente como é que se fala isso Mas enfim E tá tudo escrito em Japonês Mandarim Enfim Tá tudo em outra língua E Tá falando que é pra Ficar massageando 5 minutos, né? Que você consegue tirar toda a maquiagem Eu tô amando ele pra tirar a maquiagem Porque realmente tira tudo, gente Muito melhor do que o algodão Eu consigo tirar E tira aqui Tira do pescoço Então eu vou massagear E aí eu falo pra vocês Faço uma mini comparaçãozinha Se eu gostei mais desse Ou do... Da Biore Tá? Foi mais ou menos o mesmo preço Então... Nessa questão não tem muita coisa não E vou contar a fofoca pra vocês Eu gosto de compartilhar as coisas É... Eu contei no outro vlog Eu tinha feito as comprinhas Meus produtos de skincare Pela Pacheco Que tava mais barato E aí que não tava chegando, né? Não me entregaram Era pra chegar até o dia 17 Aí dia 20 Qualquer coisa aí Eu pedi pra... Acho que dia 25 Assim mais ou menos Eu pedi pra... Liguei lá E pedi pra cancelar, né? Aí a mamba só fez Ah, então tá Vou efetuar o cancelamento Iremos estornar, né? Mas vai demorar um tempão Pra estornar seu dinheiro Ou seja, eu fiquei com o dinheiro preso E sem os produtos Mas eu precisava comprar, né? Por sorte Tinha disponibilidade de limite e tal, né? Porque se a outra pessoa Tem um cartão menor Não passaria, né? Ou se eu tivesse feito outras compras, enfim Aí... Comprei na Raia Foi um pouco mais caro, né? Todos os produtos assim Porque aí era várias coisas, né? Então, tipo, 10 reais mais caro aqui 20 reais mais caro ali Acaba, né? Dando à vontade Ainda foi que no dia que eu fui na Raia Tava umas coisas em promoção E acabou não saindo tão mais caro assim Dei muita sorte Mas aí peguei as coisas na Raia Passou dois dias Que eu peguei as coisas na Raia O que vocês acham que aconteceu? Me entregaram, gente Me entregaram o rádio de produto da Pacheco E aí eles não tinham cancelado ainda Não tinham feito estorno O produto chegou, tipo, dia 30 Se eu não me engano E era pra chegar até o dia 17 O que eu achei, tipo Não era um atrasinho E quando eu liguei Eles não fizeram, tipo Ah, tá tendo algum problema Vai demorar Não, ela simplesmente falou Que não tinha, tipo Como me dar data, sabe? De quando ia chegar Aí chegou na Pacheco Aí eu pensei Pronto, agora eu vou ter que ter Um trabalho do cacete Não dá pra É... Ligar Não, não, não Deixa eu saber Pra devolverem Aí acabou que a minha mãe Me deu a ideia Que eu não tinha usado nada ainda Da Raia Tava tudo fechado na caixa De perguntar se a Raia trocava Porque eu tinha feito o negócio Da limpeza de pele Então eu não podia usar Os produtos ainda Eu tinha que esperar uma semana Aí acabou que eu pedi na Raia, né? O pessoal da Raia me atendeu Tipo, super bem E fez, tipo Não, tá fechadinho Eu falei Não, tá fechado Eu nem tinha tirado a bolsa Aí... Eles trocaram Eu troquei por umas coisinhas Inclusive tem um... Dois hidratantezinhos Novos de boca ali Depois eu mostro pra vocês E aí acabou que esse aqui Era uma das coisas que... Que eu tinha pegado na Pacheco Que eu não tinha achado na Raia Aí eu vou experimentar ele agora E eu conto pra vocês Se é bom Se é melhor Se dá no mesmo Enfim Gente, hora da minha sobremesa Olha isso, gente É um donut em formato de coração Que fizeram especial pro Dia dos Namorados Eu achei a coisa mais fofinha do mundo E ainda esquenta no microondas Ele ficou super vermelhinho Ai, tá muito fofo Não dá nem vontade de comer Bom dia Gente Deixa eu falar rapidinho Sobre o Cleansing Lava Antes que eu me esqueça O negocinho de remover a maquiagem Que eu parei que ia testar pra vocês Pra ver a diferença do Biorei Da Radalabo Não vi nenhuma diferença Tipo Gritante Que me fizesse preferir um ao outro Foi quase o mesmo preço Os dois removeram super bem a minha maquiagem E assim Nenhum deles ardeu meus olhos, tá? Tipo Eu fico com O da Biorei Eu costumo às vezes ficar com o olho um pouco vermelhinho Mas sai em 10 minutinhos Então Pra mim foi bem igual Depois, assim Usando com mais tempo Se eu sentir diferença Eu volto aqui e comento com vocês Mas Nós vamos falar sobre o Bonitão Que apareceu no vídeo de comprinhas Se você não assistiu Corre lá pra assistir Que é o depilador em pedra O depilador em cristal O depilador que não faz o menor sentido Como ele depila É ele Eu deixei meus espelhinhos crescerem Pra poder mostrar pra vocês Não tá, tipo, muito grande Mas já é num nível que dá pra cortar E aí, gente Vou mostrar pra vocês Ele é da Polishop Tá? Ele é branquinho, ó Tem essa alçazinha aqui, ó E aqui ele é vermelho E ele tá levemente esbranquiçado Porque ele fica esbranquiçado Quando a gente usa Tá? Ó É isso Não tem tomada Não tem carregada Não tem nada E eu guardei aqui a caixinha Inclusive a caixinha tá super zoada Só pra mostrar pra vocês Que ele veio nessa caixinha aqui Ó E assim Ele veio, gente Todo empoeirado Parecendo muito Um negócio muito ruim Que não ia dar certo Então assim Eu testei super com medo Deixei primeiro na mão do meu tio Aí ele fez tipo Ih, caraca Que que é isso? Tirou meus pelos Eu falei É, tô vendo Doeu? Aí ele, não Não doeu Aí depois Eu testei na minha tia Eu fiz as duas pernas dela Tipo Elas estavam precisando Eu fiz todinha E ela só ficava gritando Fazendo Meu Deus, não tá doendo E tá sumindo Gente, maravilhoso Eu fiquei super assustada E agora já tá todo mundo apaixonado E ele veio aqui, ó Com dois Vem um manualzinho Que tipo Não tem basicamente nada É só ensinar Você lavar ele Com sabonete neutro Depois de cada Uso, né Vai lá, depila Depois lava ele E deixa secando assim É o natural Só isso que tem de informação E você usa assim Você vai fazer movimentos circulares Anti-horário E horário Eu não faço ideia De qual que é Mas enfim Você vai ficar girando Pra um lado e pro outro Sem fazer pressão É só arrastar na pele E ele vai remover os pelos Ai, Jennifer Mas como que funciona? Gente, eu não faço ideia De como que funciona Isso foi que todo mundo Fica me perguntando aqui Da minha família Tipo Mas como que ele tira o pelo? Eu não sei Não faço ideia Só sei que ele tira Como com a ciência por trás Eu não faço ideia E aí na caixinha Veio duas dessas Tipo Navalha Laminazinhas Aqui Eu não sei exatamente O que é isso Mas veio duas dessas aqui Que eu acho que isso aqui Normalmente a gente usa no rosto, né? Eu testei ele Na minha perna Tá? Porque o que acontece? Você precisa fazer isso aqui, ó Esticar A pele E passar Então assim Tem que ser uma região Que você consiga esticar Eu, por exemplo Tentei fazer a minha axila Eu não consigo passar ele Esticar meu braço Entendeu? E esticar a pele da axila E aí tipo Não deu muito certo Eu não tentei com ajuda Talvez com alguém Puxando a pele pra você Fique melhor Mas eu não acho Que vai dar muito certo Porque tipo A axila é uma região Que tem mais dobrinha Sabe? Aí eu acho que tipo Ele não vai tirar direitinho dali Porque tem que ser uma coisa reta Mas braço Perna Que é a coxa Dá pra você fazer tudo De boa Super de boa Se for uma região assim Mais plana Você consegue Testei em barba também E eu não consegui tirar da barba Não a minha, tá? Não tenho barba Mas eu testei Pra ver se tirava a barba E eu não consegui tirar Então acho que também não rola Mas assim Essas partes aqui da perna Eu vou tirar vocês daí Vou mostrar como que tá a minha perna Aí eu boto vocês de novo aí Pra fazer, tá? E mostro depois Como é que ficou o resultado também Combinado? Pra vocês verem direitinho Como é que funciona Olha, gente Nossa, que intimidade, hein Aparecendo cabeludo aqui pra vocês Mas é isso Tá assim nessa altura Porque inclusive eu já depilei com ele E aí eu vou pegar Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui Porque eu deveria Ficar esticando a pele, né? Pra vocês conseguirem ver Pra vocês conseguirem ver direitinho Mas eu vou tentar fazer assim Sem esticar Pra ver se vocês conseguem ver Estão vendo? Aqui, ó Abriu um buraquinho já, ó Aqui tem E aqui não tem Gente, assim tá tipo Muito difícil de fazer Mas eu vou botar vocês de novo ali no tripé E vou fazer ela toda E aí eu mostro como ficou o resultado Pra vocês verem Tá tudo nessa altura, ó Uma altura bem pequena, inclusive E ele vai conseguir tirar tudinho Gente, perninhas Olha só Fica muito macio Olha só Tem um pelinho perdido aqui Vou passar aqui Ó E elas ficam um pouco esbranquiçadas Ele vai liberando tipo um pozinho Conforme você aplica Fica um pouco branquinha a perna E agora é só passar um creminho, tá? No manual pede Pra você usar um creminho depois Porque ele faz tipo uma esfoliação Segundo eles na sua pele E aí é só fazer isso Aí esse aqui, ó Pra eu tirar Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui Com vocês vendo Tcharam! Gente, isso é muito mágico, sério E aí assim Eu demorei 10 minutos Ele tava filmando, né? Pra fazer as duas pernas Então assim É um pouco mais demorado Do que a gilete, obviamente Mas eu acho tranquilo Porque assim Você não precisa deixar crescer Igual eu deixei Eu deixei porque eu queria mostrar Pra vocês mesmo Não deixar só um perdidinho Mas você pode ir fazendo Um pouquinho tipo Sempre, né? E aí não vai demorar tanto É só ir tirando Gente, terminei de me arrumar aqui Vou descer agora Pra trabalhar E esqueci de falar E esqueci de falar pra vocês Que aquele depilador Gente, tá falando Que ele tem uma duração De dois anos Não sei se é verdade, né? Só vou saber Eu usando Mas gente, se durar dois anos Temos sido 100 reais E tipo, sendo uma depilação Indolor Eu tô assim Em choque Porque eu achei muito bom Muito bom mesmo Me conta aí Se vocês gostaram também Cheguei na loja E olha que top Tô apaixonada nisso aqui Isso aqui foi o final Da nossa obra Agora a gente tem Um palquinho de Pokémon, gente É muito fofo isso aqui E aí como a gente tem Esse pedaço gigante Tipo, várias coisas Que ficaram vazias E agora a gente tem que Arrumar aqui Então Tem que repor mercadoria Pegar no estoque Colocar de volta E também tirar poeira Porque tá tendo uma obra Na loja do lado Então assim Tá dando muita poeira Tipo, muita poeira Mesmo O tempo todo Tá tudo sujo A gente termina de limpar E já vem uma ondinha, ó Se não me engano Aqui na frente, ó Já enche de poeira de novo Então isso aqui eu limpei Com vocês no outro vlog Eu vou ter que limpar de novo, né Porque é essa a vida Mas eu vou ver se eu filmo Outra parte hoje aqui Do que eu vou fazer pra vocês Oi gente Acabei de chegar em casa Estou inclusive um pouco descabelada Mas agora eu tô indo pra cozinha Pra fazer aquele brownie Que eu tinha comentado com vocês Vou mostrar pra vocês direitinho Os ingredientes E torcer pra dar certo Porque eu acabei de perceber Que eu não tenho forminha Pra colocar o brownie Na airfryer, né Mas vamos usar os dedos Que vai ficar feio Mais bonito Mas Feio mais gostoso Vamos precisar de chocolate Um ovo Bicarbonato Farinha Açúcar E manteiga E manteiga Cadê minha manteiga? Tá aqui Manteiga Aí a gente vai misturar Primeiro a gente vai derreter o chocolate É 70 gramas Com duas colheres de manteiga A gente vai derreter ele no microondas Chocolate derretido com a manteiga Agora a gente é um ovo Uma xícara de açúcar E a gente vai colocar a farinha também Vou ver a quantidade aqui Ó, então um ovo Uma xícara de açúcar E meia xícara de farinha E a gente vai misturar Misturei açúcar Com o ovo E agora a gente vai colocar Meia xícara de farinha Coloca aí Coloca Que medo de colocar farinha Agora mexe E agora a gente vai juntar O chocolate aqui também Agora a gente tem que colocar Uma colherzinha de bicarbonato de sódio O chocolate E mexe tudo, gente E acabou, graças a Deus Que isso aqui já tá me dando muito trabalho Gente, é hora de despejar O chocolate derretido aqui E aí vai ser só misturar E colocar nas forminhas Untadas, é claro Pra esse treco não grudar E no caso a gente não tem forminha, né? Mas é detalhe Meros detalhes Achei esse potinho aqui, gente Vou untar ele Vou usar ele pra fazer Os brownizinhos, né? Que na real não vão ficar nada parecidos com brown Porque o tempo vai ficar redondo Mas é isso, é detalhe O gosto Tomara que fique tipo um petit gato Eu gosto mais de petit gato Do que de brownie mesmo A massa ficou assim Olha como tá gata, gente Olha que consistência linda Aí a gente já vai colocar na fry E eu vejo o tempo pra vocês Gente, forminhas untadas Basiquinho, né? Manteiga, farinha E agora eu vou colocar isso aqui E a gente vai torcer pra dar certo Isso aqui não leva fermento, né? Então não deve crescer nada Eu não faço ideia de qual vai ser a quantidade Então eu vou botar uma colher em cada um E depois eu vejo quanto que sobrou Vai ser o brownie mais gordo do mundo Olha aí que dava quatro Dá pra ter botado quatro Vou misturar novamente aqui E a gente vai colocar 20 minutinhos ali A 200 graus Já volto com o resultado Então, gente Olha só que lindeza Só que não, né? Queimou completamente Botei o tempo certinho Que ele me falou E deu nisso aqui Nada provado Essa resta de brownie, gente E sobrou um pouquinho de massa Eu pensei em colocar esse pouquinho aqui No micro-ondas Tipo num bolo de caneca E ver se dava certo Porque a massa ficou super gostosa Só queimou mesmo Ai, ai É a vida Só estraguei as coisas, gente Tô triste Como não deu certo o meu brownie Gente, vou fazer pão de queijo Vou fazer não Estou fazendo pão de queijo Mas vai ser recheado Vou mostrar pra vocês Comprei salaminho e queijo, gente E aí a gente abre o pão de queijo Depois de pronto Coloca, né? Um pouco de queijo Um pouco de salaminho E aí depois coloca naquela chapinha de pão, sabe? Hum, fica muito gostoso Muito gostoso É rapidinho E dessa vez eu não vou queimar, né? Mais ou menos Porque o pão de queijo Também ficou mais moreninho Mas não tá queimado Então tá aprovado Ó, gente Depois de recheados A gente coloca aqui na chapinha Rapidinho Aí o queijo derrete dentro Fica uma delícia E agora não tem como queimar Agora sim, gente Lanchinho de qualidade Pão de queijo recheado em casa Fica muito gostoso isso aqui, ó Se você não fez ainda, gente Isso pode tentar Que não tem como dar erro, não Gente, eu fui dar uma olhadinha Nesse vlog, né? Pra ver se já tava grande Se tava muito grande Pouco Se eu tinha que filmar mais Enfim E eu descobri que Não dá pra ver nada Sobre os pelos do depilador, gente Eu tô incrédula Porque, tipo Eu tava mostrando E eu tava vendo os pelos Mas a câmera não pega Então acho que foi alguma coisa Na resolução Não sei Só sei que eu quero mostrar Pra vocês que funciona Então Eu tô indo trabalhar agora Não filmei mais nada ontem Pra vocês, tá? Agora já é outro dia Ontem era quinta Hoje é sexta Vou descer agora Pra trabalhar E eu vou achar uma cobaia, gente Pra ver meu tio Meu avô, não sei Alguém com pelos bem grossos Bem Bastante pelo, entendeu? Tipo pelo de homem Pra eu mostrar pra vocês O depilador funcionando, tá? Porque eu quero que vocês vejam O mesmo pelo sumindo E não dá pra ver nada aí Nas filmagens que eu fiz pra vocês Tô muito triste Porque eu deixei minha perna crescer À toa E, tipo Realmente tinha pelo ali Mas não aparece Então eu vou descer Vou achar uma cobaia Vou filmar pra vocês E aí depois A gente finaliza esse vlog Que eu vou começar a filmar Outro depois Mas primeiro vocês vão ver Se o depilador funcionando É, gente Quase todo mundo fugiu de mim Mas eu consegui uma cobaia Dei uma olhadinha Nessa perna, ó Eu mostrei pra vocês Como é que estava ali Ainda tá uma perna falhadinha, né? Não foi Não consegui os pelos super grossos E de homem Que eu queria mostrar Mas vocês vão ver aí Ele funcionando A gente vai abrir Um bom espaço Sem pelinhos Vocês também vão ver Que a perna fica com Uma aparência bem lisinha Que eu achei assim Maravilhosa, gente Parece ter uma depilação a cera Fica muito macio Mesmo Ó Movimentos circulares, né? Pra um lado e pro outro E olha só Como é que a perna já tá ali, ó Com essa parte Toda lisinha A gente vai fazer só um pedacinho Mesmo Só pra vocês conseguirem ver Que realmente Removeu os pelinhos E depois disso A gente vai passar Um creminho Pra deixar ela Perfeitinha Hidratada E não ter chance Nenhuma de dar alergia Ah, agora Vocês viram, né, gente? Agora Depois da minha cobaia Me ajudar Deu certo Vocês viram O depilador funcionando aí Espero que vocês tenham gostado Gente Me conta aí Se você já precisa De um depilador desse Pra não ter mais coceira Não ter mais pelo encravado Ficar com aquelas bolinhas vermelhas Nada disso Até o momento Eu não tive nada Tá sendo muito bom pra mim Tô gostando Já fiz três vezes Na minha perna já E foi super tranquilo Bem Já deixa o like no vídeo Se você gostou Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito E Um beijo bem gostoso E até o próximo vídeo